O próximo culto, irmão Espera sair qualquer hora daqui Tudo está preparado, a noiva nela Prestar o próximo culto no eterno por fim Pode não haver sermão, mas somente louvores Participante ao invés de espectador Crentes do mundo inteiro estarão no evento Participando das voltas que disse o Senhor Ele vem pra quem espera, Ele vem Pra quem não espera também, Ele vem E sua vinda, igreja é real Vejo os tremores de terra Rumores de guerra A ciência mostrando que a Bíblia revela O cenário está pronto Pro dia final O próximo culto, igreja Que o mestre na Santa Ceia Aos discípulos falou Os mortos ressuscitados estarão presentes A noiva glorificada A noiva glorificada em seu esplendor Meu caro irmão, se prepare para este evento Porque brincar de ser crente pode ser fatal Preparação é o lema para este momento O cenário está pronto pro dia final Ele vem pra quem espera, Ele vem Pra quem não espera também, Ele vem E sua vinda, igreja é real Vejo os tremores de terra Rumores de guerra A ciência mostrando que a Bíblia revela O cenário está pronto O cenário está pronto pro dia final Ele vem pra quem espera, Ele vem Ele vem pra quem espera, Ele vem Ele vem pra quem não espera também, Ele vem E sua vinda, igreja é real Seja os tremores de terra Seja os tremores de terra Rumores de guerra A ciência mostrando que a Bíblia revela O cenário está pronto pro dia final O cenário está pronto pro dia final O cenário está pronto pro dia final Legenda Adriana Zanotto